Olá, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Souza, sou analista de investimentos aqui da casa. Em relação ao setor de energia elétrica, os nossos inícios de cobertura vão ser segmentados por negócios. Para quem não sabe, o setor de energia elétrica tem três grandes segmentos, que é o setor de geração, de transmissão e de distribuição. Hoje a gente vai começar pelo setor de transmissão, que eu compreendo que seja um setor muito querido pelos investidores de Bolsa, muito resiliente, uma boa porta de entrada para aqueles que querem investir em boas empresas, ter retorno de dividendos. Então a gente vai falar aqui quais são os grandes pontos do setor e eu espero que isso possa ajudar vocês no seu processo decisório. Isso aqui é como o setor de transmissão está disposto hoje. Qual é a função, para que serve o setor de transmissão de energia? É para conectar os geradores da zona de consumo. A maior parte do consumo de energia elétrica brasileira está na orla, as capitais geralmente estão mais próximas ao oceano Atlântico, enquanto que uma boa parte dos geradores estão mais ao centro do país. Então, para fazer essa conexão entre os polos geradores e os centros de consumo, você precisa de uma grande linha de transmissão. Como é que funciona o crescimento nesse setor? Ele funciona via leilões da ANEEL. A ANEEL é o órgão regulador do setor, ele estima onde estão os pontos geradores e eles determinam quais projetos de transmissão vão conectar o ponto A ao ponto B. E dessa estimativa, existe todo um levantamento de quanto vai ser investido, a quilometragem de linha, quantas torres vão ser necessárias. E depois disso, existe um leilão público, onde a ANEEL estima uma determinada receita para cada uma dessas áreas, para cada uma desses lotes. Essa receita se chama RAP, receita anual permitida. E o vencedor dos lotes oferecidos, de um, dois, três lotes ou até lote nenhum, é aquele que oferece a oferta mais competitiva, só que é uma oferta decrescente. Ou seja, se a receita é 100, ganha aquele lote quem conseguir oferecer a menor receita possível. Se você tem um lote com muita competição, isso quer dizer que o consumidor vai ter uma energia mais barata no final das contas. Tá bom? É importante também saber que existem três tipos de contratos no setor de energia elétrica, no segmento de transmissão, perdão. É o contrato tipo 1, que ele é ajustado pelo GPM, que é um dos índices de inflação daqui do Brasil, e eles são de linhas leiloadas antes de 1988. Você tem um contrato tipo 2, que ele tem algumas linhas que são reajustadas pelo GPM, outras pelo IPCA, e que foram leiloadas entre 1999 e 2006. Você tem um contrato tipo 3, que os contratos são reajustados somente pelo IPCA, e que foram leiloadas a partir de 2006. As receitas são completamente estáveis, não dependem do volume, não interessa o quanto de energia está passando na linha, tampouco interessa se o PIB do brasileiro está crescendo 10% ou se está caindo 10%. A receita depende da RAP, que foi vencida no dia do leilão, mas também da disponibilidade da linha. Então, se eventualmente tiver, por exemplo, uma parada técnica de 1, 2, 3 horas, a receita da linha de transmissão funciona como um taxímetro, em que quanto mais tempo você usa, mais a empresa recebe por esse serviço. Então, se tiver alguma parada técnica, qualquer coisa desse tipo, aquelas horas ali que a linha não está disponível, ela não fatura. E é muito importante também falar a resiliência do setor, porque foi um setor que já enfrentou muita coisa, já enfrentou crises, já enfrentou Covid, já enfrentou uma série de coisas, e o setor não foi abalado. É um setor bem resistente, até hoje eu não conheço nada que tenha afetado as receitas das empresas, e a grande dor de cabeça do investidor de transmissão está muito relacionada ao desenvolvimento dos projetos, porque esse sim, se você adquire um lote, você tem que desenvolver o projeto e tem que entregar ele a tempo, de tal maneira que eventuais atrados ou estouros de orçamento, esses sim, ficam no bolso do acionista. Então, a empresa tem que ser uma boa executora de projetos. Eu vou falar agora um pouco da indústria antes de 2016, e por que eu vou falar de antes de 2016? Porque o segmento de transmissão estava de uma maneira em 2016, e depois de 2016 houve uma mudança que mudou completamente o cenário do segmento. Então, o que aconteceu aqui? Os lotes eram muito grandes, e qual o problema de você... eles eram muito grandes, o retorno oferecido pela NEL era muito baixo, e o tempo de desenvolvimento era muito curto. Então, à medida que os anos foram passando, houve uma redução da atratividade desses lotes, então, cada vez mais, sempre que a NEL fazia um leilão, você tinha o lote vazio. O que é o lote vazio? É aquele lote que nenhum investidor se interessou. Então, quando vocês dão uma olhada aqui nessa linha verde, no quadrinho de baixo, mostra que a quantidade de lotes vendidos foi caindo ano a ano. Então, ali em 2016, somente 40% dos lotes oferecidos eram adquiridos, e geralmente eram adquiridos por estatais, como a Eletrobras, ou players privados que acabaram quebrando. A Eletrobras acabou... ela não quebrou, mas ela passou por sérias dificuldades financeiras, atrasos de linha, então esses atrasos eles encarecem o custo da energia elétrica aqui do Brasil. Então, assim, foi bem ruim, tá? Mas aí, a partir de 2016, o governo federal resolveu mudar as regras do setor. O que ele fez? Ele colocou os lotes menores, aumentou os retornos regulatórios oferecidos, e fez com que, enfim, com lotes menores, você atraía diversos tipos de perfis de competidores, prévia-ecos, construtoras, as próprias empresas de transmissão, enquanto que antes eram só players que tinham... enfim, eram muito grandes, muito robustos para conseguir tocar esses projetos. Então, acabou atraindo diversos tipos de players, o licenciamento ambiental dessas linhas ficou muito mais fácil, e você conseguia... o que aconteceu é que, se vocês darem uma olhada aqui na linha azul, vocês vão ver que, a partir de 2016, a taxa de lotes vendidos subiu para quase 90%, e hoje, nos últimos leilões, praticamente todos os lotes são vendidos. E são vendidos com uma alta competição. Os deságios em relação às RAPs oferecidas são de quase 60%. Então, ganha o governo federal, que vende todos os lotes, ganha o investidor, que tem os seus projetos dentro dos seus portfólios, e ganha a sociedade à medida que ela vai ter uma malha de transmissão de energia mais robusta, e a energia vai ficar estruturalmente mais barata. Então, é mais ou menos isso. Antes do período de 2016, como você tinha muitos lotes vazios, isso gerou uma demanda reprimida muito grande. Então, depois de 2016, quando os investidores e as empresas começaram a participar mais ativamente desses leilões, as empresas se abarrotaram de projetos. Elas compraram muitos lotes. Então, o que eu quero mostrar aqui nesse gráfico é o seguinte. A maior parte do crescimento do setor, ele já está contratado a partir de 2021 e 2025, que é quando essas linhas que foram adquiridas anteriormente, elas começam a entrar em operação. Para o período seguinte, a quantidade de investimentos vai ser menor, vai ser menos expressiva. E o que isso significa? Significa que, à medida que as empresas colocarem os lotes que eles estão hoje, os projetos que eles estão hoje, de pé, elas vão tender a se desalavancar mais, o endividamento vai diminuir. E, à medida que o endividamento diminui, ela pode pagar mais dividendos. Então, é um case que cada vez mais se gera generoso em termos de dividendos antes. Agora vai ser mais ainda. E também é importante lembrar que, desses R$ 60 bilhões, existem muitos lotes que a empresa, o investidor que comprou aquele lote, às vezes ele não quer desenvolver ele por completo. Então, ele pode vender esse lote para alguém que esteja interessado em concluir aquele projeto e completar ele. O que eu quero mostrar aqui nesse gráfico? Vale mencionar que, nessa tabela, a gente tem os números de 2019. Eu peguei isso para fazer uma comparação quando o ciclo mais agressivo de aquisição de projetos começou a desacelerar um pouco. Então, o que eu fiz aqui? Na tabela das RAPs, eu faço uma comparação com os investimentos regulatórios esperados. E, quando eu faço um pelo outro, eu tento observar o quão moderado foi as empresas sob a nossa cobertura no processo licitatório, ali na hora da competição. E, quando eu olho para a Alupar e a Taesa, eu vejo que ela tem índices de oferta, do que diz respeito à RAP versus os investimentos esperados, muito altos em relação à transmissão paulista. A transmissão paulista acabou sendo muito agressiva nas suas aquisições. E, olhando também o valor de mercado delas, tanto em 2019 quanto em 2021, quando a gente olha a quantidade de investimentos esperados versus o valor de mercado das empresas, a gente percebe que a Alupar foi a que acabou, digamos assim, se abarrotando mais de projetos. Então, em termos proporcionais, em relação ao seu tamanho, a Alupar acabou sendo a mais agressiva. Eu lembro que eu comecei a analisar a Alupar mais de próximo ali em 2017 e eu lembro que ela valia ali 4, 5 bi e era mais ou menos o pipeline de investimentos que ela tinha pelos anos seguintes. Então, ela, enfim, ela ia investir tudo o que ela valia na época. Então, se for uma empresa, muitos perguntam se o setor é conservador ou não, não necessariamente. À medida que você adquire um pipeline de investimentos gigantesco em relação ao seu atual tamanho, eu não posso dizer que são empresas conservadoras. Ao seu modo, elas são bem agressivas, na realidade. Aqui, o que eu faço é o seguinte, eu pego todas as RAPs de 2020 das empresas e coloco em base 100. E aqui eu tento colocar a evolução dessas RAPs à medida que novos projetos vão entrando em operação. Vale mencionar que nesses grafos, eu tiro a inflação, eu não considero a inflação e vocês vão entender por que nos próximos slides. Aqui eu só estou considerando a evolução das RAPs em termos reais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a partir de 2020, essa barra verdinha, ela representa as RAPs da Alupar. E o que eu quero mostrar com isso? É que a Alupar tem muitos projetos entrando em operação em 2021 e 2022. Enquanto que a Transmissão Paulista e a Taesa, elas perdem um pouco de receita, cada um pelo seu motivo, perdem um pouco de RAP. A Taesa, porque ela tem muitas empresas do tipo 2, que é um tipo de concessão, que quando ela entra no 15º ano de operação, ela perde um pouco de receita. A Alupar também tem isso, mas em menor grau. E a Transmissão Paulista, vocês vão ver também que em 2021 e 2022, ela perde um pouco de receita. Mas por quê? Porque houve o reperfilamento de uma indenização que ela recebe, e ela vai receber ali até 2027, 2028, do governo federal. Então, se antes ela recebia, vamos supor, 100 em 2021, ela vai receber um pouco menos agora no curto prazo e vai receber um pouco mais no longo prazo. Isso foi uma medida do governo federal para tentar atenuar o reajuste das tarifas de energia elétrica. Isso aqui é importante pelo seguinte, quando a gente olha as RAPs, as receitas anuais permitidas das empresas de transmissão, a gente vê o quão expostas elas estão ao IGPM versus IPCA. E por que isso é importante? Porque o IPCA é o índice de preços ao consumidor amplo e o IGPM é o índice geral de preços médio. Ele é um pedaço do IGPM. E ele é um tipo de indicador de inflação que é muito exposto ao câmbio. Como vocês bem sabem, o Real enfrentou uma desvalorização bem expressiva nos últimos meses e nos últimos 12 meses. Então, houve um descolamento entre o IGPM, muito robusto. A gente tem aí o IGPM nos últimos 12 meses acima de 30%. O IPCA está na casa dos 8%. Então, empresas que têm as suas linhas expostas ao IGPM, eles tendem a se beneficiar desse cenário inflacionário, enquanto que empresas que são expostas somente ao IPCA não se beneficiam tanto. Então, a Taesa tem 63% das suas linhas expostas ao IGPM e a Alupar tem 37% das suas linhas expostas ao IGPM. A Transmissão Paulista tem somente 1% das suas linhas expostas ao IGPM. Isso aqui é o seguinte, empresas de infraestrutura, elas tendem a ser beneficiadas sempre que o rendimento das notas do Tesouro Nacional tendem a cair. Porque elas são próxis da renda fixa. Então, como nos últimos 12 meses foi muito marcado pela discussão do risco fiscal, dívida líquida PIB esperada ficou em 10%, não vai ser tudo isso, vai ser um pouco menos, faz muito sentido que as empresas de infra tendam a se beneficiar do que a gente chama do fechamento da taxa. Então, essa taxa vai fechar, então isso tende a propelir o valuation das empresas de infraestrutura. E aqui eu não estou só falando de transmissão, estou falando de distribuição, geração e também outras empresas de infra. Saneamento, concessões rodoviárias e coisas desse tipo. E vale lembrar também que à medida que a gente está falando de um cenário com mais inflação, as receitas dessas empresas são protegidas da inflação. Então, é um veículo muito interessante com algum upside, mas também com uma proteção muito interessante para os cenários que estão por vir. Isso aqui é o seguinte, as pessoas me perguntam, nossa, Vitor, mas o setor de transmissão é um setor conservador? Você tem ali uma receita estável? Eu não acho, porque como eu comentei mais cedo, as empresas, elas pegaram pipelines de investimento gigantescos. Então, e à medida que esses projetos começam a entrar em operação, a performance dessas empresas respondem. À medida que você vê ali as linhas evoluindo, aí cresce a receita, aí paga mais dividendos. Então, quando a gente vê ali em 2016, quando existe aquela mudança de chave, claro que não foi só a mudança de chave, houve uma mudança do governo federal, da política dos governos. Então, isso faz com que as ações se valorizem muito. Então, perceba que a Taesa e a Transmissão Paulista, elas se valorizaram muito, acima do Bovespa, enquanto que a Alupar ficou um pouco para trás. Mas aí, a gente vai ver o resultado disso nas próximas páginas. Como principal recomendação, a gente tem a Alupar. Como eu comentei mais cedo, a Alupar é uma empresa que tinha um pipeline de investimentos muito agressivo. E agora, no ano de 2021, 2022, ela começa a colocar esses projetos de pé. A necessidade de investimentos vai cair, então ela vai gerar mais caixa, ela vai começar a se desalavancar e, à medida que ela começa a se desalavancar, ela fica disponível para pagar mais dividendos em um segundo instante. Então, o meu case em relação a Alupar é essencialmente esse. Se, por um lado, a Transmissão Paulista e a Taesa já se adiantaram, a Alupar, ela, infelizmente, ficou um pouco para trás. Para o ano de 2021, ela deve distribuir somente 50% dos seus lucros. Para 2022, ela deve passar a distribuir 100% dos seus lucros, porque praticamente todos os seus projetos vão estar de pé. Como eu já comentei também, elas têm 37% das receitas expostas ao IGPM e ela tem alguns ativos operacionais fora do Brasil. Ela tem ativos na Colômbia, no Peru. E por que isso é importante? Ela já teve linhas de transmissão no Chile. E, se eu não me engano, em 2014, ela vendeu essa linha de transmissão e ela vendeu, se eu não me engano, 30 vezes o EV EBITDA, um múltiplo altíssimo, muito acima de qualquer coisa que negocia aqui na indústria brasileira. E por que isso aconteceu? Por dois motivos. Porque na Colômbia, no Peru e no Chile, as linhas de transmissão não são uma concessão, elas são uma perpetuidade. Então, quem tem uma linha de transmissão lá vai ter essa linha de transmissão para sempre. E, num segundo momento, mais do que isso, aqui entrando numa questão um pouco mais técnica de avaliação de empresas, o country risk premium, ou seja, o risco de se investir no Brasil é estruturalmente mais alto que o do Chile e o da Colômbia, do Peru não estou tão certo, mas também é um pouco mais alto, que faz com que ativos similares no Brasil, em relação a outros países, passem a valer menos. Então, assim, eu estou falando de uma maneira bem resumida, mas, essencialmente, sempre que eles venderem algum ativo internacional, é muito possível que venda a múltiplos acima do que os que negociam aqui. Então, isso é uma opcionalidade interessante, caso eles queiram vender esses ativos. A gente observa aí uma tira implícita de 11% aos preços atuais, versus o rendimento das NTNs aí na casa de 4,5. Então, assim, existe uma margem de risco muito interessante para se investir na Alupar. E aqui também a gente fala da saída do FIFGTS, que era um fundo do governo federal que fazia parte da estrutura acionária da empresa. E à medida que esse fundo sai da empresa, faz muito sentido que ela passe a ter um pouco mais de liquidez. A liquidez, até onde a gente viu, estava ali na casa dos 20, 30 milhões de reais por dia, o que é muito dinheiro para quem é pessoa física, mas para o mercado institucional, quanto mais liquidez, melhor. Caso algum investidor institucional precise sair do papel, quanto mais liquidez, melhor. E à medida que ela tem mais liquidez, faz muito sentido que os clientes institucionais passam a olhar com mais carinho para o case da Alupar. O case da ZZCTEP é o seguinte, é uma empresa que eu acho ela muito boa, qualitativamente eu não tenho nenhuma crítica a fazer para ela, só que eu acho que ela está o preço errado. À medida que o mercado está nas máximas, as empresas já andaram muito, a gente tem que ser mais pontual nos investimentos que a gente faz. Vai lembrar que o retorno esperado aqui, ele é um mix entre o upside, que eu vejo do meu preço justo em relação ao preço de tela, mais o dividendo esperado para o ano. Então, isso aqui, quando eu somo esses dois, a gente dá um retorno esperado de somente 4,2%. Não acho que faça sentido você comprar essa ação a esse preço que a gente vê hoje, então eu prefiro entrar no papel a um preço mais atraente. Como eu comentei mais cedo, houve o reperfilamento da receita da empresa, da parte da indenização que a empresa tem que receber pelos próximos anos. O fluxo se reduz no curto prazo, mas ele aumenta bastante no longo prazo. Então, no frigir dos ovos, foi um evento positivo. Ele gera valor mais no longo prazo. Aqui eu falo de aquisições e dividendos extraordinários. Se vocês darem uma olhada no meu quadrinho de estimativas, vocês vão ver que eu tenho um dividend yield de 4%, 5%, o que é muito pouco. E por que ele é muito pouco? Porque aqui eu estou considerando somente a política oficial de distribuição de dividendos da empresa, que é de 75% do lucro líquido regulatório. É muito pouco. E quando você olha o endividamento da empresa, é um endividamento muito baixo. Então, tem dois cenários aí. Ou a empresa pretende pagar muitos dividendos extraordinários, o que é bom também, ou ela vai fazer aquisições. Ou ela vai participar de leilões, ou vai fazer aquisições no mercado secundário, o que é muito bom também. Há algum tempo atrás, ela adquiriu uma linha chamada PBTE, que é a Piratininga Bandeirante de Transmissão de Energia. Pagaram ali mais de um bilhão de reais. Então, aquele um bilhão de reais que o acionista espera com dividendos, ele virou um projeto, o que é muito bom. Eles compraram em condições bem atrativas. Eu achei uma aquisição muito positiva. E por ser uma linha já operacional, foi uma aquisição plug and play. É uma aquisição sem risco de desenvolvimento. Deram dinheiro, receberam a linha. Legal. Todo mundo ficou feliz. Então, foi uma aquisição boa. Então, aqui nas nossas estimativas, a gente não coloca esses dividendos extraordinários na conta, porque eventualmente a empresa pode optar, ao invés de pagar dividendos, ela pode comprar novas linhas de transmissão, o que eu acho muito bom também, desde que pague o preço correto. Eu vou falar das opcionalidades. Opcionalidade é aquilo que pode gerar um grande valor para a empresa, mas como a gente não sabe muito bem quando vai acontecer e a que preço, a gente acaba não considerando na nossa avaliação. Então, a empresa tem muitos ativos aqui no estado de São Paulo, e quando você fala de uma linha de transmissão ou de uma subestação, ela ocupa um determinado espaço. A Genial está aqui na região da Berrine, daqui de São Paulo. E por que eu estou falando da Genial? Porque aproximadamente 200, 300 metros aqui da nossa empresa, existe uma subestação da transmissão paulista, a subestação Bandeirantes. Se vocês colocaram aí no Google Maps, você vai ver o tamanho dessa subestação. Então, existe uma possibilidade de eles pegarem aquela subestação, reformularem ela e tentarem transformar em um prédio comercial. Então, aqui na Berrine é uma região bem valorizada, com muitos prédios corporativos, muitos prédios corporativos que, inclusive, estão dentro de fundos imobiliários, muito possivelmente vocês também são investidores. Então, se eventualmente eles pegarem aquela subestação e transformarem aquela região em um prédio, com certeza eles vão ganhar um bom dinheiro com isso, a gente ainda não sabe o quanto, mas eu sei que o custo de construção aqui nessa região fica aí na casa dos 15 mil reais, 15, 20 mil reais. Então, é uma opcionalidade muito interessante, só que como a gente não sabe bem quando é que isso vai se materializar, não faz muito sentido que a gente coloque no preço, mas é uma opcionalidade muito interessante. Um outro diferencial competitivo que a empresa tem são os reforços. O que são os reforços? Como eu comentei mais cedo, a transmissão paulista tem muita linha aqui no estado de São Paulo, e essas linhas são razoavelmente antigas, elas já operam há muito tempo. Então, faz muito sentido que aquela linha que opera em uma determinada região, às vezes ela precisa fazer uma extensão, que às vezes essa extensão não é tão relevante a ponto da ANEEL colocar dentro de um processo solicitatório. Então, o que acontece é o seguinte, a empresa faz esse investimento e a ANEEL reconhece esse investimento dentro da base da empresa e esse investimento gera uma rapizinha. Isso é bom porque a empresa consegue crescer as suas receitas ano após ano, a condições atrativas sem a necessidade de ir para um processo solicitatório. Então, a transmissão paulista, por estar nessa região, ela tem esse, digamos assim, esse benefício de ter ali uma geraçãozinha de caixa a mais, enquanto que as outras, elas precisam participar de processos solicitatórios. Aqui eu coloquei um outro ponto, que é a fusão com a Taesa e por que eu estou falando disso. A CEMIG, que é um dos controladores da Taesa, o outro controlador da Taesa é o grupo colombiano ISA, que também controla a CETEP. A ISA, ela tem aproximadamente 20% da Taesa. Então, à medida que a CEMIG quer vender a sua fatia na Taesa, o comprador natural dessa fatia seria o grupo ISA. Então, se caso o grupo ISA se interesse por esses outros 20% que a CEMIG tem dentro da Taesa, faz muito sentido que ela compre esse ativo e, por que não, fundir a transmissão paulista com a Taesa. Então, sim, a gente está falando de sinergias operacionais, aumento do diferencial competitivo na hora de você negociar com fornecedores, mas também na hora de fazer novas ofertas à linha de transmissão nos leilões da ANEL. Então, isso é algo interessante. Vamos ver o que acontece aí. Acho que em julho, no mês que a gente está agora, vai ser o leilão da Taesa e a gente tem que ficar de olho. Ela tem uma baixa exposição a GPM, então ela só tem suas receitas expostas ao IPCA e a tira implícita de 7%. Então, se eu não acho que nesse preço justifique um posicionamento mais agressivo, então eu tenho uma recomendação de neutro no papel e se eventualmente o papel for para R$ 28, R$ 29, eu acho que é para vender. Indo para a próxima página, a gente tem a Taesa, que é uma empresa muito querida por todos nós, mas que, infelizmente, está no preço errado. Quando eu somo o upside potencial mais o dividendo, eu encontro um retorno negativo. Quando eu coloco venda para a Taesa, não é nada pessoal. É uma empresa muito boa, maravilhosa, mas que eu acho que está o preço errado. E por que eu acho que ela está o preço errado? Por que ela está negociando com o prêmio? Porque como ela está à venda, quando você vende um ativo, é muito comum aquele que compra, ele pague um pouco a mais por uma coisa chamada prêmio de controle. Então, pode ser que exista ali um prêmio de controle e caso a ISA seja o comprador natural desse ativo, faz muito sentido que, num segundo instante, eles façam uma fusão com a transmissão paulista, como eu falei agora há pouco. Então, eu acho que o que o mercado está fazendo é tentando antecipar parte desse prêmio. Caso a ISA, de fato, adquira a Taesa, esse último stake da Taesa, faz muito sentido que elas venham a fundir suas operações. Em caso de fusão de operação, você tem o prêmio de controle, como eu falei agora há pouco, mas também sinergias operacionais entre as duas empresas. E isso tem valor. Então, o mercado está tentando antecipar essa conta, só que eu acho o seguinte, se tiver que subir, não vai subir muito mais que isso, talvez uns 5%, talvez uns 10%, o que eu acho que não compensa o risco de estar exposto caso isso não se materialize. Eu acho que pode ser que o mercado volte a corrigir o preço da Taesa, então eu não compraria Taesa a esses preços. Então, eu acho que é uma sinometria negativa, você tem pouco a ganhar e muito a perder. Vale mencionar também que 63% da empresa é exposta ao GPM, então ainda que ela tenha uma perda da RAP em termos reais, à medida que ela tenha essa exposição brutal ao GPM, que está ali em altíssimos níveis, a receita continua subindo, e assim como o fluxo de dividendos. Eu não acho que o fluxo de dividendos da Taesa vai cair, muito pelo contrário, eu acho até que vai subir um pouco, principalmente em 2021, em 2022. Ela tem uma tira implícita de 5,8%, o que não oferece tanto prêmio versus a rentabilidade implícita das notas do Tesouro Nacional. Então, sobre o setor de transmissão de energia, eu acho que é isso. Espero que a minha conversa tenha ajudado você aí no seu processo de análise. Dúvidas e sugestões? Estou a postos. Valeu e até a próxima.